Alô amigos, vou deixar pra vocês aqui Gravado por Sérgio Reis, João de Barro O João de Barro pra ser feliz como eu Certo dia resolveu arrumar uma companheira Ou vai e vem com o barco da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paineira Toda manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Enquanto ele ia buscar um galinho Para construir seu ninho, seu amor lhe enganava Mas nesse mundo, como tudo é descoberto João de Barro vir de perto, sua esperança perdida Cego de dor, tampou a porta da morada Deixando lá sua amada presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora Ai, grata eu pus pra fora Por onde anda não sei Que semelhança Que semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora Ai, grata eu pus pra fora Por onde anda não sei É isso aí gente Uma canção muito linda do Sérgio Reis Pra quem gosta desse tipo de música Deixa o like aí pra nós Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado